Música 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 Agora vai ser um momento, ahahahahah O negócio é bem tranquilo, tá? Vai segurar aqui, ó Pronto, vai estar bom Isso Só deixa o seu dedo passar, isso E aí, ó Aí você vai vim passando aqui Na morrinha O esposa é com a caminata Deixa sair Você vai ver a tinta sair, aperta mais Aí, ó Tá vendo? É isso que você vai fazer Ali, cara, vem na morrinha Não, não, não precisa ficar longe, não A mão da esquerda, nada de você Isso, vinte centímetros da metade Aí Isso, é bem Só que uniforme, não fica parado, não precisa falar não Ela vem com ela assim, vai pra ela lá E assim? Não, não Eu digo assim, caminha com ela pra lá Pra cá Isso, vem na morrinha, vai Isso, vem na morrinha É isso, vem na morrinha E aí 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 Obrigado.